Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui para falar com vocês o David Jones, eu estou de headset, vocês sabem que a gente vai assistir um vídeo aqui, mas antes da gente assistir eu queria falar para vocês o seguinte, saiu o nosso novo podcast da semana, o 2D podcast, o link está na descrição, a gente fala sobre animes, a gente fala sobre todos os animes que a gente gosta de assistir e tal, é a parte 1, vai ter a parte 2, o link está aqui embaixo, vão lá e tem no Spotify agora, tem no Google Podcast, tem no site, tem em tudo quanto é lugar que pode ter podcast, vai ter. Então, o link está aqui embaixo, vão lá. Bom galera, seguinte, seguinte, aconteceu algo muito especial, não tem no GTA, semana passada teve um DLC das baladas, que maneirão e tal, beleza. E aí o DJ que apareceu, que era um DJ na vida real, o DJ Solomon, que é esse cara aqui, mostra ele aí, esse cara aqui, ele estava personificado dentro do GTA. E aí, o DJ Solomon, que eu não conheço nada do trabalho dele, mas por causa disso a gente vai acabar conhecendo, publicou um vídeo no canal Dynamic, que deve ser o canal oficial aí, do DJ Solomon, o clipe da música oficial é inteiro, feito dentro do GTA V. Maravilhoso, né, maravilhoso. Então, vamos ver, eu vou, esse vídeo, eu vou tomar flag, eu vou fazer 0 reais com esse vídeo, vou tomar, não adianta, eu sei que eu vou tomar, por causa da música. Mas, vai valer a pena, ok? Porque eu acho que é legal mostrar isso, porque isso é a primeira vez que a Rockstar faz um tipo de parceria dessa, uma coisa meio histórica aí, né, de um clipe oficial de música sendo feito dentro de um videogame. É incrível. Então, vamos lá, play! Ah, só uma coisa, tá? É, esse vídeo, como sempre quando eu faço meus vídeos, vendo outros vídeos aqui, eu fico parando, fico falando e tal. Se você quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar o link na descrição, mas eu vou parar o vídeo e vários outros para comentar. Ó, Customers King, nas letras do GTA, esse é o nome da música. Ó, Los Santos, pá, tudo aí bonitão. Ó o DJ Solomon aí, ó, tudo gravado dentro do GTA V. Maravilhoso. Ó o avião vindo, eita, cambaleou. Sandy Shores, Skypira. É fritação, o DJ Solomon é fritação. Ó o Lamar! Caraca, com a... Ah, o Lamar vai lá contra ele. É tipo, isso aqui, sabe o que tá aparecendo? É tipo você chegando em Los Santos no online pela primeira vez, que o Lamar te recebe, coisa e tal, e aí no caso é o DJ Solomon chegando pela primeira vez. Muito bom. Ó o Lamar aí, ó. Ah, é New Delivery. Aí ele vai ter que fazer uma entrega. Dez minutos para entregar os produtos. Ó o Lamar aí, boladão. Ó, o Solomon de Catu. Catu dentro do GTA, cara. Muito legal isso. Fritaçãozinha, show! Tá aí na... Tá na moto ainda, mas tá mostrando que a caminhonete deve ser os inimigos aí, ó. Os caras querem o produto. O que é que vai sair daí? Ih! Cara! Gente! Ô louco, tá rolando um Inception aqui. Vocês entenderam o que tá acontecendo aqui? Isso aqui é do modo Store ou GTA a Heist que você faz joalheria. E tipo, isso tá acontecendo ao mesmo tempo que o Solomon tá fazendo essa entrega. Irado, hein? Vamos lá. Ó lá. Roubando joalheria. O Solomon passou batido. Tá nem aí. Rockford Hills. 30 segundos. Ah, ele vai entregar na casa do Michael. Ó a Amanda. E a Amanda já veio toda seduzente. A Amanda veio toda se querendo. Entregou os produtos lá pro Michael. Los Santos Customs. Vai tornar lá. Calma aí, calma aí. Vamos lá. E vai pegar um carro novo. Pegou aí o jipão maluco. Musiquinha fritaçãozinha, show. Muito bom. Ah, eles vão roubar o carro forte. Eita, já era. Derrubou o carro forte. Gente, isso aqui também é da história. Só acontece a história do GTA. Caraca, que irado. E de novo. É o Michael. É o bagulho. O Michael atreveu o Franklin. E aí o Solomon não tem nada a ver com isso. Ó o trem. Que ele não roubou? Acho que é o Ron. É, vai entregar. Vai entregar lá na fábrica do Lester. Ó lá. Caraca, que irado Lester. Que foda. Ó o Trevor. Fritaçãozinha maneiro. Tô gostando. Coninvolvente. Tem uma bomba dentro da mala, gente. Será? Tá, tem que entregar esse treco aí. Tem que correr. Porque o negócio é doido. Grove Street. Caraca, que maneiro. Vai entregar onde isso aí? Meu Deus. Casa do Franklin. Vai entregar lá na casa do Franklin. Ih, ele não conseguiu entregar. Bateu o tempo. É o madrazo isso aí? É que não tá parecendo a cara dele. Não, não é o madrazo. É o cara. Pô, é o madrazo. Ah, não. Esse é aquele ricaço. Lá, esqueci o nome dele. Nossa, esqueci o nome. Ficou bolado que demorou pra entregar aí, Solomon. Porra, Solomon. Ih, rapaz. Customers King. Sensacional. Porque não foi só eles usaram o GTA pra fazer o clipe. Eles misturaram a aventura do Solomon dentro da história do GTA V. Sensacional. Nunca visto antes o negócio desse. Muito bom. O que vocês acharam, galera? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.